Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma missão. Qual? Oito dicas fundamentais como estudar leis para concursos públicos. Senhores, eu quando venho aqui preparar um trabalho como esse, por detrás disso tudo há uma grande pesquisa de vídeos relacionados ao tema e eu vi muita coisa meio que jogada e outras de experiências alienígenas que às vezes não dão certo. Então eu vou dar aqui algumas dicas importantes para vocês de como estudar leis para concursos públicos. Como estudar a lei? Primeira dica, parece óbvio, você deve estar achando que eu sou bobo ao falar isso, é condício sine qua non, observância do edital. Eu tenho de observar o edital para saber se dá aquela lei, eles pedem o conteúdo total ou não. Então por exemplo, cai a lei 8666, mas ele só pede dispensada, dispensável e inexigível. Entendeu? Então cai a 8429, ele só pede alguns atos. Enfim, primeira coisa que eu tenho de observar. Dica 2, material atualizado. Dá um google aí, dá um google aí e você vai escrever CF Espaço Planalto. É a constituição atualizada pelo site do Planalto. As leis federais você não terá problema em buscar na legislação do Planalto. Porém, no que se refere às leis estaduais e municipais, você pode sofrer um pouco, haja vista que terá. Em se tratando de estado, de buscar as leis no caso das assembleias. Isso pode dar um problema para você. No caso também do município, buscar a parte municipal pode também dar um pouquinho de dor de cabeça. Dica número 3, anotações. Pessoal, cuidado com esse lance de anotações. Você não é nenhum jurista. O que é jurista? Um profundo conhecimento da lei, do direito, um estudioso. Não, não é isso. Mas eu imagino o seguinte. Você está diante da lei 8.112 de 90, o capítulo 5 do referido diploma legal, diz assim no 127. São penalidades disciplinares. Diploma legal fala isso. A advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a destituição de cargo em comissão e a destituição de função comissionada. Bacana. Galerinha, aliás, fiz até um vídeo de... Aprendi mais... Aliás, os vídeos dos projetos do Neaf estão ficando muito legais. Pelo menos é a minha opinião. Há um trabalho muito grande feito aqui de uma grande equipe. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por vocês difundirem, passarem isso para os colegas. Eu estou muito feliz. O que é uma anotação? Eu estou lendo a lei, mas eu já fiz uma visão periférica e consegui um sobrevoo da lei e eu já sei que se eu ler o artigo 132, eu vou verificar quais os casos eu aplico demissão. Veja, no 127 falou quais as penalidades. Por que não puxar-lhe uma setinha? Puxo uma setinha e já coloco. Cuidado, os casos de demissão são esses. Eu meio que vou criando o meu esquema de estudo. Pessoal, eu trouxe oito dicas. Você não precisa fazer necessariamente as oito. Você precisa saber como você é. Tem gente que é de anotar, tem gente que é de ouvir, tem gente que é de falar, de ouvir, de anotar. Então tem de parar com esse negócio, sabe, desses vídeos, sabe, dessa coisa ruim, porque ser coach não é ruim, mas com essa coisa ruim do coaching autoritário. Você tem de fazer isso, senão não dá certo. Isso é uma estupidez do ponto de vista pedagógico. Porque o meu sapato 44, eu calço 44, pode não servir para você que calça 38. Então, pelo amor de Deus, todo mundo já sabe disso, já sabia, já nos idos de 70, a Raul Sejas cantava sobre isso. Então, pelo amor de Deus, para com esse negócio de alguém falou para você que só dá certo tal coisa. Eu, por exemplo, eu escrevia cartolinas. Isso mesmo, cartolinas. Eu fiz mais de 200 cartolinas, pregava pela casa. Para que eu precisava das cartolinas? Se já estava na minha caixola. Então, liberdade no ensinar, de aprender, de sentir, de evoluir. Então, não entre nessa. Dando dicas aqui, vê o que é melhor para ti. Vambora. Grifos. Grifos. Cuidado, pessoal. Existe, sabe que tem curso até para ensinar o aluno a grifar. Olha, imagina quanto não vale uma aula dessa, né? Mas não vamos cobrar, não. Vai estar no YouTube. Tem aula. O cara cobra para ensinar isso aqui. Grifos. Você precisa entender que existem ideias primárias e secundárias e minúcias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A listação destina-se à observância do princípio constitucional da economia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos, da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, da publicidade, da propriedade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo do cristão com o relato. Pode ser que a mim me apeteça fazer alguns grifos diretos da lei e que possa me lembrar de palavras, de pontos e princípios importantes. Tá bom? Veja qual é o teu, a tua metodologia mais interessante. Porque nós estamos num período de transição do material escrito para muito material digital. Não acabou o material escrito, isso é besteira. Agora, e também o material digital, muitas vezes, dá dor no olho de ficar muito tempo. Mas, inesoravelmente, nós temos a realidade de estudar ali por meio de tablet, mobile e outras coisas. Canetas coloridas. Outro dia eu vi uma piada muito importante, o cara estava, sabe, eu não sei qual é o nome daquele cara, uma brocha, não sei, que negócio é pinta a parede. O cara estava fazendo assim no material, tudo com aquela caneta verde, sabe, falando assim, só vou grifar a parte mais importante. Gente, não é por aí. Mas, por exemplo, imagine isso aqui, eu tenho um texto, um texto da lei 10.261 de 68, é o Estatuto Estadual de São Paulo. Assim como tem 8.112 de 90 para federal, para São Paulo é 10.261 de 68. Eu tenho aqui uma regra que ensina em que casos que eu devo aplicar a suspensão. A pena de suspensão, que não acenderá 90 dias, será aplicada em caso de falta grave de incidência. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens decorrentes do exército do cargo. A autoridade que vai aplicar a pena de suspensão, ela pode converter essa penalidade em multa, na base de 50% por dia de vencimento. Ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Veja que o meu vídeo, você não precisa nem acelerar, né? Ele já é acelerado. Aí eu pergunto, às vezes, para ti. Fica bom isso? Veja, eu bato o olho, eu já li, eu não vou de novo ficar lendo. Eu já li, opa, suspensão, não excede a 90. Reparou que eu falo aplicada em falta grave ou o ou ficou em verde, ou reincidência. Por quê? Porque provas, quando tem o ou de alternância, haja vista que o ou pode ser tradição. Mas o ou, alternativamente, aqui colocado, a prova vai colocar que a suspensão somente aplica em falta grave. Não! Ou reincidência. Somente em residência. Não! Ou falta grave. perceba? Então, a ideia de trabalhar cores, a mim, me parece uma ideia interessante. Veja o que é, para você, interessante. Copiar a lei, para mim. Eu fiz isso. Sabe por quê? Eu copiava como primeira vez. Depois eu fazia esses métodos. Para ir pegando jeito, jargão. O que é jargão? Vocabulário. O que é vocabulário? É Google? É dicionário jurídico? Não entendeu? Procura. A minha área, olha bem para mim. ninguém. Ninguém. Ninguém pode alegar que não estuda. Você pode se tornar o que você quiser, sem brincadeira. Mesmo sem pisar na faculdade de Direito. Olha o que eu estou te falando. Se você tiver boa vontade, você vira o capeta. Você aprende o que você quiser. Então, portanto, arregaça as mangas e manda bala, meu filho. Vamos embora. Gravar a lei. Vamos lá. O sargão está me ouvindo ali. deve estar falando. Como é que alguém está tão empolgado assim de manhã, né? Isso não é empolgação. Isso é necessidade. Gravar a lei. É o café. Eles colocam um pouquinho de vódica. Fica uma delícia isso. Não, estou brincando. Gravar a lei. Vou fazer aqui, ó. Gravar a lei. Só que tem um problema. Não é para gravar a lei assim, ó. Isso a gente faz em aula. A pena de suspensão, que não excede 90 dias, galera. Não. Eu não sei porquê. Eu sou igual o Chicó, só sei que foi assim. O cérebro não gosta. Ele gosta que fala um pouco mais rápido. Outra coisa. Aí, professor, o senhor podia fazer para nós todos esses áudios. Está errado. Você tem de gravar. Sabe por quê? Você pode enaltecer. Olha isso aqui, ó. Eu posso gravar assim, mas eu faço o quê? Perguntas para mim mesmo. Quando eu estiver no metrô, quando eu estiver no ônibus, eu vou ouvindo. Olha aqui, ó. Artigo 254. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou reincidência. Funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Tá. Pergunto. Qual é o prazo da suspensão? Eu mesmo perguntei. Eu mesmo gravei. Olha que legal. Eu no metrô, ó. Ai, eu paro. Caramba, qual é o prazo? Não excede 90. Não excede 90 dias. Pode ser 30, pode ser 60. Legal. Em que casos eu aplico suspensão? Caso... Peraí. Falta grave. Falta grave. Dá licença, por favor. Falta grave ou reincidência? É que tinha uma pessoa aqui atrás. Detalhe. Tá querendo ouvir o áudio também, tá aparecendo o concurso. Falta grave ou reincidência? Ficou claro? Entendeu o esquema? Beleza. Gravar, então, tem de ter essa habilidade. Mas antes de mais nada, eu preciso saber. O que que é lei seca? Sai lá um edital de concurso, você tem de saber isso. E dentro desse edital, você tem o conteúdo programático, legal. Nesse conteúdo programático, eu tenho matérias às vezes básicas, matérias específicas, português, matemática, raciocínio lógico, informática, noções PCD. Mas dentro das matérias, eu começo a ter, dentro de algumas matérias, eu começo a ter legislação. PCD é um exemplo, direito administrativo e tal. Então, a primeira coisa é definir, para o objeto aqui de conversa, o que é lei seca. Lei seca, para efeito de concurseiros, né, concursisticamente, é constituição federal. O código, né, os códigos penal, né, o código civil, processo civil, processo penal, as leis ordinárias, as leis complementares, tudo bem? Bacana. É muito interessante alguns comentários sobre o tema, do tipo, esse concurso é mais decoreba. Ele está dizendo que o conteúdo de legislação dele é maior. Também é comum falas do tipo, esse concurso é só ler. Engraçado. E como é que você vai ler e pôr na cabeça algumas coisas, não é? Então, fato é que as pessoas ficam lendo várias vezes a mesma lei. E isso é um problema. Eu vou dar um exemplo. Em direito administrativo, corriqueiramente, principalmente quando se fala em TRF, Tribunal Regional Federal, TRE, Tribunal Regional Eleitoral, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, TJ, Escrevente Técnico Judiciário Oficial de Justiça, técnicos e analistas, você tem em direito administrativo algumas legislações. No que tanja o mundo comum de concurso, a 8.429 de 92, repita, 8.429 de 92, a lei de improbidade administrativa, está em todas, né? A lei 8666, a lei do capeta, 866693, a lei de servidores da União, a 10261. Às vezes, o aluno até pergunta, professor, não foi essa lei que eu li? É que você deve estar fazendo algum concurso estadual. Por exemplo, em São Paulo, para a experiência bandeirante, não é 8.112. É a lei 10261 de 68, que geralmente cai em concursos do estado de São Paulo. Legal. Usar mnemônico não é do demônio, é mnemônico, mnemonizia. Todo mundo sabe o que é limpe. O que é limpe? É para lembrar o artigo 37, que fala. Os princípios da administração têm legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso limpe. Esse todo mundo conhece, né? E esse aqui, hein? Como é que você vai lembrar? Quais os princípios da lei 9784, a lei do processo administrativo? Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse e público e eficiência. E aí? É? Vai ficar lendo alto, em voz alta? Legalidade, segurança, legalidade... Não vai dar. Cria métodos. Ó. Imagina o seguinte, não é processo administrativo? Imagina um produto chamado Farms. Um produto de limpeza. Farms. E aí eu tive de forçar a amizade, ó. Lim, o iene, limpre, né? Isso aqui é o quê? Pra dar certo. Com Farms. Vamos ver se deu certo? Legalidade, interesse puro, moralidade, proporcionada, deficiência, contraditório, finalidade, imprompia, defesa, razoabilidade, motivação, segurança. Moral da história. Se você aplicar os esquemas, vai dar muito certo. Pessoal, gratíssimo pela atenção de vocês. Eu gostaria de saber se vocês gostaram. Tá bom? Não, 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 não. Não vou implorar like, não. Só quero saber se gostaram. E se gostaram, deixa a sua curtida. Aliás, se você não gostou, dá um deslike. Mas faz um favor. Não me assiste mais porque me causa alguma energia ruim. Tá bom? Vai embora. Vai, some daqui. Pessoal, eu quero, eu tô brincando, eu adoro que vocês coloquem aí os comentários e muita vez, esses comentários a gente serve pra, serve pra nos orientar em próximos trabalhos. Obrigado de coração pela audiência de vocês, pelo respeito, pelo carinho com que nos tratam e sempre indicam a nossa escola. Muito obrigado, pessoal. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado. Obrigado.